E esse final de semana também foi marcado por acidentes graves aqui na capital amazonense. Imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial localizado ali no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, mostram o exato momento entre uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta que estavam com duas pessoas, incluindo uma criança de aproximadamente 10 anos de idade. Você percebe aí nas imagens que a motocicleta entra nessa outra rua e acaba sendo atingida violentamente pelo outro veículo que estava, segundo testemunhas, em alta velocidade. As pessoas que estavam na motocicleta estavam sem capacete. Inclusive a criança que estava na garupa chega a girar no ar até cair no chão já desacordada. O piloto da moto então vai em direção a essa criança e percebe que ela teve ali um ferimento na região da cabeça. Agora, segundo informações apuradas pela nossa equipe de reportagem, os dois foram socorridos com vida e levados para uma unidade de saúde. O estado de saúde dessas vítimas ainda não foi divulgado, mas o acidente deve ser investigado. Esse caso, meus amigos, aconteceu ali na rua Alecrim. E segundo o relato dos moradores dessa região, esse tipo de acidente acontece com bastante frequência por conta da soma de vários fatores, entre elas alta velocidade, falta de sinalização e também a falta de bom senso de muitos motoristas.